Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tarot Reality. Hoje temos mais uma leitura de Tarot. Vamos observar as energias da participante Maria. O que as cartas têm a dizer para essa segunda semana de jogo da participante? Vamos começar? Bem pessoal, o que a gente já consegue observar aqui na energia da Maria? Talvez a Maria nem saiba disso, mas ela é uma pessoa muito habilidosa. No campo do mental, da ação, dos sentimentos, do material. Ela tem esses quatro elementos muito bem definidos dentro dela. Depois de tudo que o primeiro paredão representou para Maria, eu vejo ela muito mais empenhada, dedicada, esforçada em suas alianças. Ela sim vai ficar afastada de algumas pessoas, de algumas situações, por um tempo. Mas eu vejo que ela vai superar esse afastamento. Eu vejo ela no sentido de se permitir ficar triste, ficar chateada, decepcionada com outras pessoas ou até mesmo com ela mesma. Mas isso só durante um tempo. Então é como se ela dissesse assim, ok, vou ficar triste, vou sentir esse sentimento, essa confusão que está dentro de mim, mas só por um tempo. Depois vou levantar, erguei minha cabeça e seguir o jogo adiante. Então assim, essa tristeza, esse afastamento, essa reclusão que a Maria teve é temporária. Ela supera e segue adiante. E muito dessa superação vem de três pessoas. Essas pessoas passarão a ser aliadas da Maria. Um convite de parceria vai existir. Talvez não surja um convite direto de fechamento de aliança, sabe? Falando, olha Maria, vem cá, faz parte do meu time, a gente não se vota, a gente tenta fazer as provas juntos na medida do possível que for acontecendo aí o jogo. E a gente fecha esse pacto. Talvez não seja um convite tão direto assim, mas seja um convite subentendido. Na troca de informações do dia a dia, acabe surgindo essa afinidade, essa cumplicidade entre essas três outras pessoas. E aí, naturalmente, surge essa parceria, essa aliança. Essas três pessoas eu vejo muito determinadas. São pessoas que não tem medo de lutar, não tem corpo mole e não tem papas na língua. Elas vão falar o que querem falar na hora que precisa ser falado e não vai ter muita conversa não. Aqui saiu muito elemento de ar. Então, isso significa que as pessoas, elas têm uma energia muito ativa. Então, elas falam muito o que pensam e não têm medo do que a outra pessoa vai pensar sobre isso. Então, são pessoas que não dão da cara tapa e não têm medo da opinião alheia. Então, para essa segunda semana de Jogo da Maria vai ser uma semana de muito empenho e de aliança. Bem, pessoal, por hoje é isso. Ao decorrer do jogo, vamos desvendando mais sobre as energias não só da Maria, mas também dos outros participantes. Então, curta, compartilhe, comente. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Fiquem de olho nas próximas postagens. Ative o sininho aqui embaixo para não perder as previsões do seu participante preferido. Até mais!